E aí pessoal, eu sou o Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League, onde dessa vez eu lhes trago mais uma highlight de um jogo que eu joguei sozinho, e esse jogo foi disputado no estádio DFH, que é um dos estádios mais, vamos dizer, comuns para jogar no Rocket League, se não um dos primeiros, e comparando essa partida que eu fiz com a última, eu fui muito, mas muito melhor. E eu estava no time azul, como vocês podem ver aqui, e a gente ganhou de goleada. Deixa eu até mostrar para vocês, aqui, olha só, essa partida que eu estou mostrando aqui para vocês, a partida número 9 que eu fiz, o replay número 9, que eu sempre coloco os números na ordem, e a gente ganhou de goleada, 8x3. E vocês vão ver porquê eu fui muito melhor nesse jogo. Então eu já convoco vocês para deixar o like e compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos dias de hoje eu progredi ainda mais canal, a nossa meta é de chegar a 10 mil inscritos. E eu quero ter o seu apoio nessa série aqui de Rocket League. Embora que eu faça highlights das partidas que eu jogo sozinho, né, mas eu quero contar o apoio de vocês em relação às jogatinas que eu faço. Embora que eu jogue ao vivo ou highlight, eu mostrando outras coisas do Rocket League também. Então deixa eu posicionar aqui para vocês o meu carrinho, porque eu estou testando algumas coisas, né, dos highlights que eu estou testando, né. Eu vou mostrar para vocês a minha visão dessa vez. No último vídeo eu mostrei a câmera automática, né, que mostra a situação de todos os jogadores, mas dessa vez eu vou mostrar a minha visão do jogador. Então eu já vou clicar aqui no B e vamos assistir. Clicando aqui no B, no A, perdão. E acabamos nós. Eu consegui dar o primeiro toque da partida, só que naquele lance ali, o meu parceiro, o Tony, se atrapalhou junto comigo e a gente fez uma lambança ali que a gente acabou entregando a paçoca para o time laranja. 1x0 para eles. Aí vocês viram que eu consegui demolir um cara quando a gente foi com tudo para dar o toque na bola. A gente começou a sofrer o ataque do time laranja. Eu tentei tirar, mas me atrapalhei ali no... na parede. O Águia Alva conseguiu levar a bola. A gente teve a chance de fazer um monte de empate ali, mas o cara foi esperto e tirou a bola do perigo. E aí o Tony fez esse toque que fez um golaço. Um golaço do Tony que fez o gol de empate para a gente. Partida empatada. Todo mundo tocando a bola ao mesmo tempo. E a bola quase entrou para a gente no gol de desempate. E nesse ponto aqui é onde acontece a briga para pegar a posse de bola. Sempre naquele canto. Aí eu dei o toque para atirar daquele ponto, né? E a gente aproveitou muito bem. Eu conseguia fazer assistência para o Águia Alva. Para fazer o gol de desempate. 2x1 para a gente. Aí a equipe laranja deu o toque, mas o Tony deu o toque também e conseguiu empurrar a bola para frente. Aí eu empurrei a bola. Me toquei com... Acho que com o meu parceiro, não sei. Não consegui ver na câmera. Aí eu tentei ir para trás. Só que eu... Pulei diretamente para a parede. Só que o cara estava muito esperto ali no lance e fez o gol de empate. 2x2 o jogo. A equipe laranja dessa vez conseguiu o toque. Mas sorte que meus dois parceiros estavam ali no campo de defesa e tiraram a bola. Aí o Lunar quase fez o gol de desempate. A bola foi para cima. Aí eu acompanhei o ritmo do jogo a partir desse ponto, né? Que eu consegui me acertar em relação aos toques na bola. Mas muitas vezes eu ficava aqui atrás para acontecer uma grande oportunidade de tirar a bola para frente e quem sabe fazer um gol. Mas só que aí que eu me atrapalhava com os meus parceiros, né? Sempre aquele... Aquelas batidas, né? Com os carrinhos, né? Sempre aquela lambança. Sempre essa briga para tocar na bola, né? A equipe laranja tentou levar a bola ali, mas eles se atrapalharam. Aí eu mais uma vez consegui dar um toque na bola. Eu levei a bola para frente. E aí eu quase tive a chance de desempatar. Os caras tiraram ali perto da linha do gol. E aí no cruzamento eu consegui ter a chance de pular na bola. O cara teve um desvio, mas o gol foi dado para mim. 3 a 2. Aí dessa vez eu consegui dar o primeiro toque na bola. Aí eu rapidamente voltei para o campo de defesa. Eu fiquei ali no gol. Aí meus dois companheiros começaram a se acertar, né? O nosso time começou a se acertar, a se organizar um pouco melhor, né? Em questão de levar a bola para frente sem tentar se tocar. Mas a gente sofria mais pressão do time adversário. Aí eu recuei no gol de novo. A bola vinha diretamente para mim. Eu consegui dar o toque, afastando a bola para o outro lado. Aí o cara deu um toque perfeito ali na frente. Eu tentei recuar para o gol. Aí o Lunar fez uma manobra ali, circulando o bloqueio da bola. Aí eu aproveitei que a bola não tinha ninguém no caminho. E eu tive a chance de fazer o gol, mas o Tony estava na minha frente e impediu que eu fizesse o gol. Ali eu fiquei pé da vida, né? Porque eu tinha a chance de fazer o quarto gol para a equipe e ter uma vantagem confortável de dois gols. Aí eu dei um toque ali impedindo a bola ir para frente, mas a equipe laranja estava melhor no quesito de avançar com a bola. Eu tentei tirar a bola, bater na parede e depois ir para frente, mas os caras estavam ali perfeitamente posicionados e eles conseguiram fazer um empate mais uma vez. Aí a partir do um minuto final, as coisas mudaram para a gente. Eles quase fizeram um gol de desempate. Sorte que a bola desviou. Eu consegui tirar os caras do caminho para impedir eles de fazerem o gol. O Águia Alva tocou na bola. Ele se posicionou perfeitamente e só deixou a bola seguir em frente para o gol e desempatar a partida. 4x3. Aí depois eu consegui dar um toque na bola. Ninguém conseguiu tirar. E a bola foi lentamente para o gol. 5x3. Foi um gol cagado, vamos dizer assim. Mas foi até importante, porque a gente conseguiu ter uma vantagem até confortável de dois gols. A equipe laranja deu um toque na bola. Eles deram um rebote, mas eu estava ali no ar e consegui impedir o gol. Aí foi só questão de tempo da gente jogar na maciota, organizar tudo direitinho, para a gente conseguir aumentar a vantagem. Olha só, o Tony conseguiu dar um toque na bola. E eu aproveitei que eu já estava perto, eu tinha turbo o suficiente. Eu consegui dar um toque e fazer o sexto gol. 6x3. A partida já estava segurada, ganha. Mas a gente queria mais e o Águia Alva conseguiu dar esse toque ali direto para o gol. Fizemos o sétimo. Faltou dos 6 segundos. E a partir daí, já era, né? Mas... Eu não estava satisfeito, então eu consegui fazer o gol com o cronômetro zerado. Olha só. Eu consegui fazer um gol com o cronômetro zerado. Eu vou até voltar aqui um pouco. Olha só. Fazendo um pequeno delezinho aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Olha aí. Faltando 6 segundos. Apertando o play aqui de novo. Eu dei um toque na bola. Eu aproveitei que eu já estava perto dela. Apertei no momento certo. E eu consegui fazer o gol com o cronômetro zerado. A bola entrou com o cronômetro zerado. E aí... Foi só comemorar a vitória por 8x3. E a gente contou também com as quedas de alguns jogadores, né? Que até entrou um NPC ali, o Ritter. Que é um NPC. Eu achei que era o nome do jogador, mas não é. E a gente ganhou por 5 gols de vantagem. Vou mostrar pra vocês aqui as estatísticas do jogo. Olha só. A partida foi 8x3. E eu fui o melhor jogador em campo. Como vocês podem ver. Eu fui o man of the match. Vamos dizer assim. Eu fiz 605 pontos. Fiz 4 gols. 1 assistência. Nenhuma defesa. E 4 chutes. O Águia Alva, que era o meu parceiro, foi o segundo. 423. 3 gols. Nenhuma assistência. Nenhuma defesa e nenhum chute. E 2 chutes, perdão. O Tony fez 254 pontos. Fez 1 gol. 2 assistências. Nenhuma defesa e nenhum chute. E aí a equipe laranja, né? Onde os dois jogadores caíram. Desistiram da partida porque não tinha mais o que fazer. Faltando poucos segundos pra terminar. E aí entrou esses NPCs, né? O Heater e o Sabretooth. O Luna Saleroso que foi o que sobrou. Ele fez 220 pontos. Ele tinha sido o pior jogador da equipe laranja. O melhor eu esqueci o nome. Porque ele fez mais gols. Ele fez 1 gol, nenhuma assistência e nenhuma defesa. E 2 chutes. E é isso aí, galera. Essa foi a partida que eu gostaria de mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse highlight. Eu pretendo trazer mais highlights de partidas como essa. De vez em quando eu posso fazer vídeos eu jogando ao invés de mostrar só highlight. Aí vai depender de vocês. Vocês me falam o que vocês querem que eu faça, tá? Em relação ao Rocket League. Embora que o primeiro vídeo teve views, teve baixas views. Mas tem gente que ainda joga. Então eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. Porque eu quero que o canal cresça. E eu preciso da ajuda de vocês. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like e compartilhem o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude o progredido a mais canal na nossa meta de chegar a 10 mil inscritos. Um grande abraço a todos. Aqui é Leonardo Santana dizendo até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho